Por que o imposto foi aumentado agora? Para que você dê mais auxílio. Ano que vem, pacote de 100 milhões de crédito pela Caixa Econômica com juros mais baixos. Tem uma frase do Hayek, onde ele diz que democracia nada mais é do que você comprar o apoio da maioria. Como que se compra? Objetivamente é isso. Como é que você é eleito? Comprando o apoio da maioria. Você pode fazer isso como? Com propostas, com clareza ou você dá dinheiro na mão das pessoas. Aqui no Brasil, quem dá mais auxílio, vence. Fica mais popular. Como fugir dessa armadilha? Mas aí cai no que você disse sobre a educação. É educação. Não adianta. E o mais legal, vocês já repararam que as manifestações de esquerda, que são a favor do Lula e esse pessoal, sempre tem uma plaquinha escrito... Eu já até falei isso aqui com vocês uma vez. Eu sou repetitiva, gente. Que era se a educação... O governo não quer dar educação porque a educação derruba o governo. Mas, na realidade, se a gente for olhar até o histórico dos tiranos... A gente viu recentemente aquele documentário dos tiranos que também fizemos o podcast. Eu já estou honorária aqui, então eu fiz vários podcasts. Já dá pra citar aí a lista. Já dá pra citar os podcasts, que foi muito bom, inclusive, esse podcast. Foi, bem bacana. E aí você percebe que vários deles achavam importante alfabetizar as pessoas pra elas poderem passar aquela mensagem e poder ler o livrinho. Então é o livrinho verde do Gaddafi, é o livrinho vermelho de não sei o que lá. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eles querem alfabetizar, mas não ensinavam a pensar. Eles ensinavam a pensar daquele jeito. Ah, eu sei ler e sei escrever, mas você não pode ler e escrever aquilo que você quer e queimam os livros que... Exato. E isso também é uma verdade aqui no Brasil. Então é o que eu sempre falo, a educação no Brasil é doutrinadora, ela não ensina pra vida real. As pessoas saem sem fazer absolutamente nenhuma conta, raciocínio lógico, empreendedorismo, negócios, tributos, direito, economia, educação financeira. Não, mas ela sabe que capitalismo, porque vamos para a rua protestar, porque o Estado tem que me dar, se eu fiz faculdade eu já tenho que ganhar 10 mil reais. Não entende nem lógica de mercado, daí começam a vir aquelas coisas do tipo, ah, mas fulano tá ganhando mais do que... Os jogadores de futebol ganham mais do que professores. Porra, não entende de lógica de mercado. Aí vai continuar indo... O cara bota 70 mil pessoas no estádio. Mas eu vou jogar uma pergunta pra vocês então. Vocês acham que o populismo funcionaria da maneira eficaz, como funciona, se o voto não fosse obrigatório? Menos. Eu ainda acho que funciona, mas menos, porque as pessoas talvez não fossem. Mas só que a promessa das coisas acontecerem é muito motivante, principalmente nas áreas mais pobres. E aí, quando eu falo, por exemplo, esses dias eu tava falando de inflação e de que agora tá tudo caro, e para surpresa de zero liberais, óbvio que tá caro, porque teve gasto maior, maior expansão monetária, aumento de base monetária, blá, 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 endividamento. Roberto Campos, inflação e expansão monetária. Tá. Daí, as pessoas falam assim, não, mas você é rica, e você não liga pro pobre, e você só pensa no seu umbigo porque você é contra o auxílio emergencial. Eu falo, calma, não sou contra o auxílio emergencial. O ponto é que a gente não tinha como se dar ao luxo de fazer isso, e principalmente aumentar aí por muito tempo, porque a gente já tava ferrado. E aí as pessoas não entendem isso. Então, quem fala, quero aumentar auxílio, quero aumentar Bolsa Família, quero não sei o que lá, o pobre isso, o pobre aquilo, até a própria frase do Paulo Guedes... Esse cara ia votar. Exato, esse cara vota, porque ele fala, se eu não votar, eu vou perder isso aqui. Ele não entende também que isso é o governo dar com uma mão e tirar com a outra através da inflação. Inclusive, essa pessoa que te critica, fala, você é rica, não liga, quem ganha com a inflação, se é que alguém ganha no final das contas? É o Estado. Não, é o Estado, mas o rico é muito menos prejudicado, porque o que acontece com a inflação? O preço de tudo começa a subir, certo? E dos ativos que nós temos também. Exato, de imóveis o preço sobe, de ações o preço sobe. Eu ganhei o meu carro, eu troquei de carro, isso nunca aconteceu na minha vida, eu sempre perdi dinheiro em carro, sempre me ferrei. Porque você ainda é nova, porque na época do Sarney acontecia isso. Acontecia muito, meu pai conta essas histórias do overnight, aquelas coisas, meu pai era bancário, então não lava muito. Mas o carro da Renata tá valendo mais do que ela faz. 30 mil reais a mais, de um ano e meio, 30, 40 mil reais a mais. Era pra tá valendo menos por causa do uso, tá valendo mais, por quê? Porque tudo sobe de preço, aí o cara que ganha um salário mínimo, ou tá ganhando só o auxílio, agora ele não consegue mais comprar as coisas porque tudo ficou mais caro. Só que a gente que tem uma renda maior, a gente tá gastando mais com o consumo? Tá, só que o preço da casa subiu, o preço das suas ações subiu, o dólar subiu, o bitcoin subiu pra cacete, o que você tem lá fora subiu, então você, no final das contas, você tá ganhando, entre aspas, pelo menos protegido desse efeito da inflação. É um maior programa de transferência de ricos pra pobres. É um imposto invisível. E invisível. Na verdade não é um imposto invisível, porque ele aparece, né? Mas é um imposto do qual o pobre não consegue fugir, pô. E ele não sabe a causa, que eu acho que esse é o mais importante, que volto a falar do Roberto Campos. A frase do Roberto Campos, que é muito boa, é que ele fala assim, se os economistas, se a gente não acabar com os economistas da Unicamp, os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. E ele era muito debochado, e ao mesmo tempo ele era um velhinho fofinho, assim, é muito bom.